Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Tá chegando bem, vamos ver se... Tá? Tá Então vamos lá Rene Ramos Eita Há uma chance da gente se encontrar Ou há alguma ponte pra nós dois em algum lugar Ou não Quando um homem e uma mulher se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Ou há Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Quando um homem e uma mulher se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Eu tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem destino Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor Que se pode inventar O amor Há uma chance da gente se encontrar Voar O amor Há uma ponte Há uma ponte Há um de nós em algum lugar Quando um homem e uma mulher se toca um olhar Há uma ponte Há um beijo que ninguém vai impedir 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 Que se pode inventar o amor O time me deu uma vontade louca, alucinada Me declara pra você, o ar é bom demais Só você me faz voar no chão, céu azul Mergulhar no oceano sem medo nenhum Quero te prometer o que você quiser Todo o meu amor, estrela que me carrega E para onde for, te amo Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim, se depender de mim Porque eu vou lutar pra nunca acabar Ajar o que houver, venha o que vier Inverno ou verão, em qualquer estação Só vou gritar amor Menina eu te amo, tá difícil de viver a vida sem você Menina eu te quero Vou girar o mundo, mas amor vou ter você Menina eu te amo Menina eu te amo Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim, se depender de mim Porque eu vou lutar pra nunca acabar Haja o que houver, venha o que vier Inverno ou verão, em qualquer Só vou gritar amor Menina eu te amo Menina eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina eu te quero Vou girar o mundo, mas amor vou ter você Menina eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina eu te amo Vou girar o mundo, mas amor vou ter você Menina eu te amo Menina eu te quero Vou girar o mundo, mas amor vou ter você Menina eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina eu te quero Vou girar o mundo, mas amor vou ter você Menina eu te amo Chorando eu Fiquei quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu te amo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar pra amar A vida é assim A vida é assim Chorando eu te amo Chorando eu te amo Seu amor Seu amor é o sol Agora é só parar pra pensar 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 E se preparar pra amar A vida é assim Então, eu te amo É só parar pra pensar Onde estás? Por que você não vem me ver? Olha amor igual ao seu, eu sei É difícil te esquecer E vivendo sem você não dá Sou refém dessa paixão, eu sei Sei que um dia você vai voltar Aqui estou E vivendo sem você não dá Olha eu não me canso de esperar Sei que um dia você vai voltar E agora eu fico tão carente e quero te dizer Que eu não sinto por ninguém o que eu sinto por você Só Deus sabe a falta que você me faz Volta logo Onde estás? Tô ligando pra você Me dê um sinal Tem muita coisa pra dizer Onde estás? Tô ligando pra você Me dê um sinal Tem muita coisa pra dizer Onde estás? Aqui estou E vivendo sem você não dá Olha eu não me canso de esperar Sei que um dia você vai voltar Não dá mais Pra viver assim Sem você Só refém dessa paixão, eu sei Sem você não sei viver E agora eu fico tão carente e quero te dizer O que eu não sinto por ninguém o que sinto por você E só Deus sabe A falta que você me faz Volta logo Não aguento mais Onde estás? Eu tô ligando pra você E me dê um sinal Tem muita coisa pra dizer Onde estás? E agora eu fico tão carente e quero te dizer Que eu não sinto por ninguém o que sinto por você Um abração aí pra galera que tá em São Paulo Aí no Pico do Jaraguá Silvio Costa Albiane da Vila Toda essa galera da Vila Santo Isabel que tá aí no Pico do Jaraguá São Bernardo do Campo Diadema Então vamos lá Só Deus sabe A falta que você me faz Volta logo Não aguento mais Onde estás? Tô ligando pra você Me dê um sinal Tem muita coisa pra dizer Onde estás? Onde estás? Eu tô aqui Pegando cada eu te amo Que você falou Juntando com os pra sempre que você gastou No saco de lixo pra jogar lá fora Olha o caminhão levar Eu já gastei bem uns cinco frascos de bom ar Pra tirar o seu cheiro gostoso aqui de casa O chão eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre dói nascer Hoje, hoje Eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija E eu continuo aqui na mesma Chovendo na minha bochecha Eu tô aqui Pegando cada eu te amo Pegando cada eu te amo Que você falou Juntando com os pra sempre que você gastou Um saco de lixo pra botar lá fora E o caminhão levar Eu já gastei bem uns cinco frascos de bom ar Pra tirar o seu cheiro gostoso aqui de casa O colchão eu já mandei lavar O colchão eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija E eu continuo aqui na mesma Saudade sempre dói na cesta Pois quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Chovendo na minha bochecha Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Chovendo na minha bochecha Quando você me toca não arrepia a pele As palavras não me cortam mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal Desse jeito a gente pode ser tudo Tudo, tudo, menos um casal Que dó, que dó, é No caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudades De cabeça que dá Eu vou sofrer mas não vou recair De cabeça que dá Eu vou sofrer, mas não vou recair Já você vai precisar de mim Te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal Desse jeito a gente pode ser tudo Tudo, tudo, menos um casal Me dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudades De cabeça erguida, eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Me dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudades De cabeça erguida, eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Você não quis, meu você fugiu de mim Na noite fria e foi embora E foi embora, o que eu vou fazer Pra me salvar, você nem quis ouvir Os planos se jogaram todos pela janela Fiquei tão só Logo agora que eu Era só de você Você vem e diz Me esquece Vou enlouquecer Corre Volta pro meu coração Esborde Vem me abraçar Me dar um beijo Nessa estrada eu vou guiar você Só você sabe Eu preciso tanto de você Amor Tanto tempo faz Que eu não te faço Amor Abre a porta E deixa eu entrar Em você Meu bem Eu tô aqui Perdido dentro desse carro Hoje a solidão Hoje a solidão Contou pra mim Que tudo vai mudar E que as luzes dos seus olhos Vão refletir nos meus E esse é o fim E esse é o fim Me abraçar Me abraçar Me dar um beijo Nessa estrada eu vou guiar você Só você Eu preciso tanto de você Amor Tanto tempo faz Se eu não te faço amor Abre a porta E deixa eu ficar com você Só com você Só com você Eu e você E o nosso amor Eu amo você Me invade Me pegue em seus braços Me beija Sei lá Me esquecido Percebo que tudo acabou Tá tão difícil Difícil pra mim Aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia E aí Então Então Antes de ir Eu te dei Eu te dei toda a minha vida Te amei Só assim Eu fui esquecido Todos os sonhos Você levou 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 Eu te dei toda a minha companhia Então Antes de ir Antes de ir Vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Tanta 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 Tiago Tiago Te amo Tanta Tanta Tant Tanta Tanta Tiago Tanta Tanta Você pode me ouvir Tenho muito pra falar Faz tempo Quero falar com você Me desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu Se você ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho muito pra falar Sempre quero poder te falar Saudade tem nome, sou eu Coração ainda é seu Se você ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Saudade tem nome, sou eu Coração ainda é seu Se você ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volar comigo, bebê Volar comigo, bebê E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Você não me merece Mas o jogo virou Doando a situação Me mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara o seu coração Se prepara que hoje à noite eu vou é pro rolê Vou botar é pra gerar Você vai me ver, vai chorar e vai ligar Você vai me ver, vai chorar e vai ligar Se prepara que hoje à noite eu vou é pro rolê Vou botar é pra gerar Você vai me ver, vai chorar e vai ligar Se prepara que hoje à noite eu vou é pro rolê Vou botar é pra gerar Você vai me ver, vai chorar e vai ligar Você vai me ver, vai chorar e vai ligar Se prepara que hoje à noite eu vou é pro rolê Vou botar é pra gerar Você vai me ver, vai chorar e vai ligar Você vai me ver, vai chorar e vai ligar Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Você não me merece Mas o jogo virou, tô revertendo a situação Quem manda eu escolher a barra e o paredão Eu tô chegando, prepara o seu coração Se prepara que hoje à noite eu vou é pro rolê Você vai me ver, vai chorar e vai ligar Se prepara que hoje à noite eu vou é pro rolê Vou botar é pra gerar Você vai me ver, vai chorar e vai ligar Você vai me ver, vai chorar e vai ligar Se prepara que hoje à noite eu vou é pro rolê Vou botar é pra gerar Você vai me ver, vai chorar e vai ligar Você vai me ver, vai chorar e vai ligar Música Alguém me fez eu desacreditar que existe amor O meu coração pisou pisou e é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco, eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você, mas seu amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Você aí existe amor Por amor Você vai esperar O meu coração curar Você aí existe amor Por amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você, mas seu amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Você aí existe amor Por amor Você vai esperar Você aí existe amor Você vai esperar O meu coração curar Você aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar O meu coração curar pra se amar Bom demais, agradecer a Jackson, Jackson Souza Pela presença bacana Eu que agradeço pelo convite